Quando temos fome, ninguém nos atura Sabemos do ditado e temos acreditado que não há fome que não dê infartura Fartos dos velhos costumes, temos fome de ruptura Temos fome de mudança, já nos cansa a candura Fome de oportunidades, de igualdade e inclusão Perante as dificuldades, temos fome de união E se vencemos, queremos vencer de novo Por querer convencer um povo que consegue tudo Essa fome é só uma e não para de crescer É uma e uma, é fome de vencer Só a seleção